FAN GIRL DO BOYFRIEND FAN GIRL DO BOYFRIEND FAN GIRL DO BOYFRIEND FAN GIRL DO BOYFRIEND Dado o recado, senhoras e senhores, não se esqueçam aí desde já de deixarem um like nesse vídeo pra fortalecer o meu trampo aqui no canal e se inscrevam aqui pra vocês não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk e tomara que esse mod seja bom de explodir minha cabeça, porque faz tempo que eu não jogo um mod normal aqui, né? Normal entre aspas. Enfim, de qualquer maneira, vamos partir aqui direto pro que interessa. FAN GIRL DO BOYFRIEND 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 uma arma, uma 3.8 atirando, tá ligado? Com essa música. Será que esse é o nome da música mesmo? É pouca? Acho que é da Hatsune Miku, né? Ok, vamos lá. A música tá bem rápida. Tomara que eu não tome copyright no meio do meu rabo. Ai, cara... Desculpa, eu tô indo porque eu tô lembrando do meme. Ai, cara... Vejam esse meme, por favor. É muito bom. Vou deixar na tela aí pra vocês. Ai, cara, é maravilhoso. Não tem como, não tem condições. Vamos lá, então. Vai, girlfriend. Bota pra foder. Cara, eu tô surpreso que isso aqui se trata de uma música completa do bagulho, tá ligado? E é bem rápido isso aqui, né? Tudo bem que eu fui no hard, né? O hard você espera que seja mais rápido. Tá muito bem feito até agora. Ah, agora que eu percebi que o boyfriend tá fazendo cosplay de Hatsune Miku. Ele tá com a mesma roupa. Tá fazendo o cosplay da irmã dele. Tem alguma coisa a ver, né? Ele segurando esse bagulho com a Hatsune Miku, eu acho. Não sei. Acho que tem. Isso não me é estranho. Eu tenho quase certeza que tem. Mas vocês me me esclareçam aí nos comentários, tá? Ok. Primeira música foi GG, tá? Foi muito gostosinha. Eu adorei. Eu ri pra caralho. Porque eu adorei. Adoro esse meme. Ai, cara. Enfim, vamos lá, então. Temos cinco músicas nessa semana, tá? Temos a Stalker. Que eu já sei que vai ser coisa interessante, né? Como se eu já não estivesse acostumado com isso. Together Forever. Que seria Juntos para Sempre. Mine, que seria meu. Não é Minecraft. É meu, tá? Aquilo que eu preciso é a quarta música. E a quinta é Tá Tudo Bem. Parece que o bagulho vai ficar meio emocional perto do final, tá ligado? Não sei. Só pelos nomes. Pode ser que não, né? Enfim, vamos lá. Vamos começar e vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, esse mod não tem nenhuma versão PTBR. Então eu vou lendo e traduzindo aqui pra vocês, tá? Então eles estão no evento de anime, né? Anime Expo. Bem interessante, por sinal. Deu um palco lindo. É. E aí, meus consagr... Eu vou fazer uma voz da Girlfriend mais grossa. Girlfriend aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Famosona. Famosona Stonks. Bips, queira, buda, buda, puto, 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 puto. Ah! Mas o que ele quer dizer, meu querido boyfriend, o que o meu querido boyfriend quer dizer é que nós convidamos... Não, peraí. Calma aí. O que ele quer dizer, meu querido boyfriend, é que nós convidamos você para vir lutar contra ele. Quem está disposto a desafiá-lo, né? Tá traduzindo o que o boyfriend falou. Resumo, né? Bips, queira, bapa! Sim, depois de tanto tempo eu posso estar com ele. Eu vou fazer voz de bruxa. Hã? Bip! Alguém está empurrando todo mundo para ser o primeiro a ser escolhido. Por favor, você vai? Que é? Que é eu acho que é um termo otaku, né? Se não me engano. Eu não posso acreditar que você é meu marido amável. Você é tão kawaii. Pessoalmente. Hehehehe. Oh, não. Não você de novo. Mas essa é a primeira vez que nos conhecemos. Oh, é só que você parece com alguém. Referências, referências, referências a Sky, psicopata louca, doente. Desculpa. Bips, queira, bapa! Então a Sky é canônica aqui nesse mod, né? É, quem que é você? Meu nome, minha consagrada, é Bip. Eu estou aqui para lutar pelo amor do boyfriend. Finalmente, a minha fanfic original será real? Ah, é fanfiqueira a dia inteira. Né, tia, minha consagrada. Faz uma fanfic, então, do Faustão comigo. Duvido. Duvido. Tá? Boyfriend, aquela namorada estúpida não é para você? Eu serei aquele que farei você o meu... É... Você meu feliz senpai. Farei você feliz meu senpai. É, foda-se. Eu estou bugado hoje. Foda-se. Sim, eu vou casar com você, homem. Você também. Isso não foi o que ele disse, minha consagrada. É... Ah, isso é porque você não entende, seu idiota. Eu entendo. Ele disse que ele quer estar comigo para sempre e casar e ter 304 filhos. Jesus, que Deus me livre, Catra. Porra. Que merda, velho. Bips. Tá bom. Vamos... De qualquer maneira, vamos começar. Tá em choque? Caralho, meu galera, ó. O vento tá como? Tá bombando, velho. Nossa, que da hora, velho. Tá, vamos lá. Eu vou analisar o cenário. Eu quero admirar a música também, porque a música parece que já começou bem. Tá, calma aí. Vamos lá. Ali no canto superior direito, temos a Ratsune Miku e temos o Elited, né? É o Eteled. Eu falo sempre errado o nome dessa porra. Eu até tinha falado no meu vídeo que eu fiz o mod dele. Caralho, galera, passando o Rex. O ex-namorado aqui do namorado, não sei o que... Oxi. Oxi. Ah, gente, é muito detalhe. Tem muita galera. Passou uma galera ali embaixo, mas eu não vi quem é. Tem a Jenny, do Marrobô Adolescente, que o mod não saiu até agora. Tem o Cavalo Marinho. Aqueles dois ali passando, não sei. Tem o Sarsicha. Tem o Paul. Tem o Boyfriend Beta. Tem o maluco ali, que acho que é o Stickman. Tem a porra do Garcelo. Tem o Matt. Tem o espantalho de Chernobyl. Que no caso... Caralho, peraí. Tem mais galera passando que eu não reconheço, tá ligado? Acho que é o Haste, né? O Haste, foda-se. Tem o White, depois do Abandono, né? Tem aquele lá do Friday Night Funkin' Fever, que tá do lado dele, né? A Garcela... Ah, não. É a Annie e o Among Us. Que casal interessante de se ver. E eu tenho o Paul ali atrás, né? Um Paul com uma cara de filha da puta. Saudade do mod do Paul.ez. Esse mod foi muito bom. Tá, eu tô tentando acertar as notas sem ficar, tipo, focando muito nas notas, pra eu olhar o cenário. Eu não consegui ver quem tá ali. Ó, My Little, puta! Rapaz! Eu tô indo bem, até, pra quem não tá focando muito nas notas. Eu tô tendo... Eu não consigo olhar pro lado. Quem que tá? Eu não consigo ver quem tá ali. Tá pompom. Ali embaixo tá o mod das entidades, né? Que eu tinha visto. E travou e não passou mais. O Little May tá na cabeça do Boyfriend. Cara, é muito service, gente. Eu sou fã, eu quero service. É isso mesmo. Ganhei. Valeu, minha consagrada! Ah, não, velho. Não, não. Tava bom demais pra ser verdade. Tava bom demais pra ser verdade esta porra. Ah, eita porra! É que vocês não viram essa merda, mas a janela... A janela moveu. Moveu. Modo janela é bom por causa disso. Cara, moveu a porra da janela. Da hora. Ok. Então mandou todo mundo passear. Eu nem vi quem tava do lado esquerdo. Depois eu quero ver, enfim. Agora que nós estamos sozinhos, vamos sair... Bem que eu tava fazendo a voz de bruxa mesmo, e foi devido, né? Porque ela é uma bruxa. Essa porra. Vamos sair desse lugar e vamos nos casar. Gostou da minha dublagem? Eu sou um mundo dublador, eu sei, gente. Oh, isso me faz tão feliz. Eu amo você também, meu pequeno boyfriend. Que não foi isso que ele disse? Sai daqui, sua estranha do caralho. Bip! Cala a boca, você. Você está tentando nos separar. Não se preocupe. Nossa, eu gostei do efeito das asas. E tá a polícia. E a polícia ali fora quebrou tudo. Nós estaremos juntos para sempre, para sempre. E para sempre. E para sempre. E para sempre. E para... Cala a boca! E para sempre. Obrigado. 3, 2, 1. É louco. Gostei do design dela. Agora não tem mais cenário para admirar. Eu posso focar na música. Tá gostando da música, boyfriend e boyfriend? E girlfriend? Eles estão com o cara de que estão curtindo. Mesmo com tudo fodido. Tá até com a bermudinha, velho. Afegu. Ah, eu tô pronto, filha da puta! Caralho, tá bem rápida a música, mas tá gostosa. Espero que continue assim. Oh, shit! Só porque eu falei. Caralho, ó! Pega a batida, meu nome. It's, 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 it's. Caralho, eu gostei... Tô gostando muito dessa música. Gostei, 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 velho. E ainda tem mais um monte pra ir, tá ligado? Essa mod tá cada vez mais interessante. Cara, todos os mortes tem que ficar ponto EZ uma hora, tá ligado? Todos, todos, velho. Todos, todos. Todo dia é isso. Todo dia é alguma coisa sendo destruída. Alguém morrendo, fumando. Todo dia é alguém bugando meu jogo. Movendo a janela de lugar igual o Bob. Vai se fuder, filha da puta. Isso é muito bárbaro. Se começar a mover a janela e quando eu toco, fodeu, mano. Olha essa parte, rica. E eu gostei do vocal do Boyfriend também. Tá levemente diferente, mas tá muito bom. Parece que ele tá meio desafinadinho. Eu conheço esse... Eu conheço essas batidas de algum lugar. Eu acho que é do mod da Mônica, né? Do Doki Doki. A música do Just Mônica lá. Eu acho que é, pelo menos. Eu posso estar ficando louco. Eu reconheci algumas... Pera, pagada. Eu buguei, eu virei Boyfriend. Foda-se, vamos lá. Não, não, não. Isso não está acontecendo. Só desiste, caralho. Você é a mesma coisa que aquela garota. Pelo menos você não me crucificou, então valeu. É, até porque não ia ser muito legal, né? Ia ser meio repetitivo. Apesar de ser engraçado. Tô brincando. Shut up! Cala a boca! Você vai ver comigo, meu pequeno Boyfriend. Você é meu. Não, lol. 3, 2, 1, go. Como que você evita ser raptado? Uma bandida? Canta rap com ela, confia. Alguém está... Alguém está... Você achou um estelionatário? Canta rap com ele que resolve. Tudo vai resolver o problema, confia. Oh! Que? Mecânicas. Mecânicas novas? Tá bom. Enfim, vamos lá. Mecânicas novas. Eu vi que ele mandou apertar algum botão. Eu acho que era barra de espaço, mas foi muito rápido. Não deu tempo. Será que eu tenho que desviar do golpe, alguma coisa? Sei lá. Vamos pular o diálogo, foda-se. 3, 2, 1, go. Caralho. Vamos ficar focados aqui, mano. Que agora fudeu, mano. Vou ficar com o mindinho aqui nos dedos. Não, o mindinho aqui nos dedos, não. Ai, desculpa, gente. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu não sei. Ai! Ué, eu apertei essa porra, mano. Eu apertei espaço. Eu apertei espaço. Não apertei? Será que eu tenho que apertar mais vezes? Será que eu tenho que apertar... Ah, eu posso apertar o S pra pular. Agora que eu venho embaixo. Tá. Ah, aqui, ó. Aqui, ó, meu nobre. Ó, ele dá uma desviada se eu aperta espaço. É isso mesmo, ó. Ó. Eu não... Eu não... Eu não entendi. Eu não entendi. Será que eu tenho que apertar, tipo, um pouco depois? Mas, porra, eu apertei quando mandou, caralho. Você quer que eu faça o quê? Vamos tentar apertar um pouco mais depois. Porque essa música agora fudeu, velho. Fudeu, meu nome. Vamos ver. Cara, eu tô fazendo certo. Eu juro que eu tô fazendo certo, mano. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Não faz sentido. Eu tô apertando certo. Você mandou apertar, eu aperto e eu morro. Caralho. Friday Night Funk HD tudo de novo. Fudeu, galera. Fudeu. Vamos lá. Ah, caralho. Pi, pi, pi. É 3pi, tá. Vamos lá. Vou ter que focar no áudio, senão fudeu. Vamos lá. Caralho, que da hora, ó. Eita, porra. É muito rápido, velho. Caralho. Não dá nem tempo de respirar. Espera aí, gente. Eu vou ficar quietinho aqui agora. Não vou falar nada. Uuuuh. É um pixel. É pixel perfect essa porra. A moça tá babra, hein. Olha a escadinha. Não dá, caralho. Porra. Não dá, cara. É muito rápido. É muito rápido, velho. Não dá. Não dá, mano. Caralho. 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 Uuuuh. Uuuuh. Ai, 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 ai. Ai, eu tô, eu tô em choque, eu tô em choque, eu tô em choque. Ai, ai, ai. Cara, calma, calma. Me fala que você cansou, por favor. E só morre. A música tá dando fade out. Eu tô com medo. Vai vir com três lasers seguidos. Quer ver? Oxi. Uai. Ih, ó lá. Acabou o pacto. Acabou o tempo do pacto. Acabou a música. Eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Não sei, eu não vou confiar. Ela tá segurando a peruca. Ela usava a peruca, então. Não era um cabelo. Era literal. Por isso que ela era tão parecida comigo. Eu gostei do cabelo dela. É bonito pra caralho. Ela tava chorando. Acho que ela ficou decepcionada com a gente. Eu fiquei decepcionado com meus dedos. Mano, o tempo disso aqui é muito em cima. Você tem que apertar, tipo, quando some o texto, você já aperta, tá ligado? E, tipo, vem no meio das notas, mano. Nossa, caralho. Eu não acredito que... Uh! Eu acho que a próxima... Pelo desenrolar da história, eu acho que a próxima não vai ser, tipo, insana igual... Essa foi difícil. Eu demorei um pouquinho aqui. Mas não foi absurdo também. Não foi nível Kaizo, tá ligado? Quando você pega o tempo do bagulho, aí você tem que ir treinando, tá ligado? Só que eu nunca tinha chegado naquele ponto do final. Foi, tipo, pura cagada, velho, no meio das notas. Enfim, passamos. Vamos lá. Uh! Sinto muito, meu querido boyfriend... Agora, boyfriend... É boyfriend, né? Eu vou mudar a voz aqui pra ficar mais adequado agora. Sinto muito, meu pequeno boyfriend. Eu acho que eu extrapolei. Meu cabelo? Esse é meu cabelo de verdade. Eu só estava usando uma peruca. Só um lembrete que... Só um lembrete que nós estamos entre os fogos, hein? Ah, não se preocupa. Deixa comigo. Bip se transforma num demônio de novo e escapa voando com boyfriend e girlfriend. Ah, obrigado, porra. Valeu. Eu sinto muito. Bebop. Mas eu fiz algo terrível. Bipsqueirobop! Ah, tá bom. Ah, ele tá consolando ela. Eu adorei o estilo dela. Confesso. Achei muito foda. Oh, tadinho. Agora é a música do... É a música do consolo, tá ligado? Não entendo isso errado. Eu quis dizer consolo de consolar uma pessoa, né? Consolação. Sei lá. Consolação, nem sei se é a palavra certa. Mas, enfim. Foda-se. Chora mais, meu consagrado. Você tirou todo mundo do rolê. Você acabou com o evento. Mas tamo junto. Bora tomar uma breja. Limonada. Milkshake. Pior que a música tá legal, tá ligado? Não vou mentir, não. A música tá legal. Isso aqui me lembrou o mod do divórcio dos pais do Friday Night Funk, tá ligado? Que tem uma música deles se desculpando, deles brigando, tá ligado? É muito bárbaro. Música gostosinha. E também eu gostei muito do visual, tá ligado? Como mudou, assim. Eles estão em poses diferentes e tal. Tá muito bacana. Será que isso aqui vai ter um good end, senhoras e senhores? Será que vai ter um good end, mano? Não vai acabar igual a Sky, que ficou presa lá no Void? Tomara que não. Achei que era esmático esse mod. Apesar de ela ter virado um demônio e tentado me matar. Não foi tão extrapolante assim. Nice. Vamos rir. Vamos ver pegadinha do Silvio Santos, vamos. Vai rir, mano. Música Cara, as músicas desse modo são muito boas. São muito boas. E o cenário também tá muito bem desenhado, personal, né? Eles capricharam bastante na questão de sombra e tal, você vai perceber. Meteram uns degradê pra dar um efeito mais tridimensional. Ficou muito legal. Parabéns pra todos os envolvidos. Então, vamos lá. O que você quer dizer? Bipo, escuro, bababu. Amigo, sério? Bap. Eu tô tão feliz, obrigado. Nós podemos cantar uma última música? Por favor. Bipo, escuro, bapa. Bora. Agora tá frenético. O nome da música é Tá Tudo Bem. Tá Tudo Bem pro Natal que vem. Não sei se é essa frase, mas enfim, foda-se. Eu gostei. Achei esse mod fofo. Eu achei esse mod insano. Naquela música específica. Mas é um mod fofo, tá ligado? Ele acaba com um good end, mano. Eu gosto dos mods assim. Dá um calorzinho no coração. Nem tudo precisa ser ponto EZ do demônio bizarro. E acabar tudo uma bad vibes desgraçada, tá ligado? Oxi. Minhas habilidades nos meus dedos estão meio bugadas hoje. Mas eu tô caprichando aqui no que eu tô fazendo. Sabe fazer meu beatboxing? É só você falar Capuca Tica Eats Aí você fala rápido. Capuca Tica Eats Capuca Tica Eats Capuca Tica Eats Capuca Tica Eats Melhor beatboxing da vida Eu que inventei Nem sei quando, mas eu inventei Por que você inventa um beat? Sei lá, foda-se As músicas são muito boas Parabéns, velho Todas as músicas eu gostei Todas Especialmente a do tutorial Que eu achei mais maravilhosa Tô frenética, ó Tô combando Tô combando Pra finaleira ser bonita Aqui, ó Esse dueto tá muito fofo E cadê a Girlfriend, inclusive? Você jogou ela no telhado do bagulho, velho? Você jogou ela da ponte? Você deixou ela cair sem querer? Qual foi, minha nobre? Cadê? Ela não tá aqui, né? Nem comentou nada Nice Stonks, meu nome Stonks Acabamos a semana Ai, que fofo, velho Que mod fofo Lindo, maravilhoso, velho Caralho Tomara que tenha mais música aqui Vem falar que tem mais música, por favor Dá mais uma, vai, mano Stalker Together for whatever Mine Terai Nidio Do que? Não tem mais música, gente São essas São essas Cara, uma pena E assim Esse é o mod completo De fato É o mod mais curto, né? Cara, achei muito fofo esse mod Achei muito fofo Eu só queria que tivesse mais coisa, tá ligado? Porque eu achei esse mod muito carismático Agora pergunto quem não quer calar Cadê a Girlfriend? Caiu numa loja de rosquinha Caiu no McDonald's Caiu no mar Ficou crucificado de novo? Especula em vocês, hein? Bom, galera Diferente do mod da Sky Esse mod definitivamente Aí acabou mudando pra melhor no final Tá ligado? Foi um final muito gostosinho de se ver Foi muito fofo Ver o Boyfriend consolando Depois dela ter tentado A matar o desgraçado Mas enfim Deixa isso de lado, tá ligado? O que importa É que pelo menos ela aprendeu a lição Virou nossa amiga E provavelmente vai marcar A presença nos outros mods Eu gostei muito desse aqui, cara Toda a parte visual Todos os gráficos Tudo, cara Tá te lindo Tá maravilhoso demais, tá ligado? Eu amei, velho Sem contar Todo o fanservice Que eles colocaram nesse mod Aqui também O personagem aqui ali Uma menção aqui ali Cara, ficou muito pica Eu amei isso aqui Comentem embaixo Que eu quero muito saber O que vocês tem pra falar E aproveitem também Pra me recomendarem Mais mods de Friday Night Funk Especialmente Modos cabulosos de terror Porque é isso que eu quero ver Tá ligado? Honestamente Eu amo esses mods fofos Mas às vezes eu gosto de ver Atrocidade também Então Fica à vontade Pra me recomendar o mod Que você quiser Que uma hora eu vou jogar aqui Dito isso, senhoras e senhores Se vocês não deixaram Um like nesse vídeo Aproveitem esse momento Pra deixar aqui Se vocês curtiram a bagaça E se inscrevam no canal Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente Vocês já sabem, né? Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu já tô pronto aí Pra ir no evento de anime Que vai rolar em dezembro Mas tudo bem Eu vou me adiantar Eu vou a pé Então por isso que eu tô saindo agora Em janeiro Enfim, foda-se É piada, é meme, tá ligado? A gente se vê na próxima Um beijo Falou Tchau